Boa noite a todos, gostaria de cumprimentar a população de uma forma geral, meu amigo David, do Shopping, do Hipermercado Central, a todos os vereadores em nome do vereador Mão. Estive durante a semana no município de Porto Velho, gostaria aqui de parabenizar a forma que o deputado Cironi nos atende em Porto Velho, nos levou até a Secretaria de Educação, eu, Mão, esteve também com o vereador Tim, vereador Valdeci, não mediu esforços para que a gente conseguisse falar com os secretários que fossem necessários, acompanhei o vereador Mão na questão de uma mediação tecnológica que vai ser implantada na escola José Mauro, ele prontamente nos levou até a Secretaria e tudo que precisava resolver, o deputado nos deu uma mão, eu gostaria aqui então de reconhecer o trabalho que o deputado tem feito lá em Cacoal. Falar um pouquinho dos aplicativos, é bom vossas excelências estarem aqui, para que não se atentem a algumas besteiras que se fala e se grita. Tive um probleminha essa semana com um rapaz que eu até tenho um certo carinho e respeito por ele, mas acho que ele estava meio nervoso, em relação a uma multa que veio para cá no projeto no valor de 10 mil reais, e que depois nós pedimos uma emenda aqui para 4 mil reais para que abaixasse. E aí, eu sou assim, se vocês conseguirem mostrar para mim que as coisas estão erradas, eu não tenho dificuldade em rever tudo que eu faço. Mas você não precisa me xingar, não precisa me enlouquecer, conversa. Revi novamente, chamei o vereador Corá, que estava com o projeto, e mais uma vez abaixamos ainda mais a multa para mil reais. Veja bem, tudo que se faz tem um porquê e um contra. Quando você deixa uma punição também muito baixa, alguns problemas podem acontecer. Porém, eu espero que não aconteça e que os moto-aplicativos possam se organizar para trabalhar. Ou você é contra a gente, se tem um vereador aqui dentro dessa casa, que é a favor de você e sou eu, tanto é que sempre declarei, sou a favor da não limitação, sempre deixei isso bem claro, sou a favor da não limitação. Os aplicativos de carro também serão votados nos próximos dias. Também fiz uma emenda em que, para fazer o cadastro da empresa, era de 15 mil reais, eu não consegui entender isso até agora. Nós baixamos para 1.500 reais, que eu acho justo. E algumas outras emendas que eu tenho certeza que vocês estarão aqui no dia da votação. Questão de ordem. Pois não, vereador. Me concede uma parte, por favor? Só para parabenizar a V. Exª pelo seu discurso e dizer que essa casa não esqueceu dos moto-aplicativos, não é, vereador? Nós, toda reunião de quinta-feira, nós discutimos, falamos. É porque é um projeto bem complexo, é um projeto que vai ter várias emendas. E nós estamos estudando com muito carinho para, quando chegar no plenário, realmente ser votado, e votado de acordo que atende à necessidade dos nossos trabalhadores. Obrigado, Maria. Queria que, parabenizar a deputada Jaqueline Cassol, eu tenho um carinho muito grande pelo distrito do Riozinho, as duas escolas do Riozinho precisam ser reformadas, ter um novo formato, que as crianças possam ser bem atendidas lá. E a deputada, com muito carinho, é meu pedido, disponibilizou para o ano que vem, um milhão de reais de emenda para que as duas escolas, a Celso Ferreira, que é estadual, e a Nossa Senhora do Carmo, que é municipal, sejam totalmente reformadas e ampliadas, para que possam atender aquelas crianças de uma forma melhor. Fico muito feliz com isso e agradeço à deputada, reconheço o olhar que ela teve pelo distrito do Riozinho. Também falando no distrito do Riozinho, na próxima terça-feira, na Universidade de Cacoal, devo estar indo à Brasília, acredito que o vereador Mão irá comigo ver outras demandas, mas já vou convidá-lo aqui em tribuna, para que a gente possa, junto com alguns deputados e também com os senadores, conseguir olhar em que pé que está realmente duas questões que envolvem o distrito do Riozinho. Uma, essa ponte, que já foi dada a ordem de serviço, já foi dada a ordem de serviço, já foi dada a ordem de serviço, estava aqui o vereador Jabá, que também, está preocupado com isso, tanto é que me mostrou hoje um ofício dele referente a isso, e foi dada a ordem de serviço, mas a ponte mesmo, ainda ninguém mexeu, ninguém fez nada, não é, Jabá? Então, precisa ser feito isso com urgência, porque a ponte realmente está precária e, se não fizer, é um transtorno muito grande parar de usar aquela ponte para poder vir para Cacoal, certo? E a outra questão, a rede de esgoto do Riozinho. Nós sabemos que é necessário hoje aproximadamente 8 milhões de reais para que aquilo aconteça. E aí tentar sensibilizar aos deputados e aos senadores para que seja feita uma emenda coletiva para que possa atender aquela população que necessita tanto dessa rede de esgoto. Eu reconheço as coisas, a prefeitura já comprou o terreno, nós já votamos, está pronto para fazer as lagoas de tratamento, agora nós precisamos da nossa bancada federal, porque o povo do Riozinho precisa daquela rede de esgoto. Paulo Henrique, você será uma parte, presidente? Pois não, presidente. Parabenizar a vossa excelência pelo discurso, dizer que realmente eu estou com a agenda marcada no DENIT para depois de amanhã, estamos decidindo aí, porque parece que o presidente, por alguma questão de perseguição ao meu mandato, não está querendo liberar as diárias para que eu vá à Brasília, na quarta-feira tem essa reunião marcada, ir à Brasília e voltar na quinta-feira, mas é mais para perseguição mesmo. Mas a vossa excelência aí na semana que vem estará representando muito bem o meu gabinete e nossa população junto com o vereador Mão. Engraçado que não tem aqui dinheiro para um, mas tem para outros, não colocando vossa excelência nisso. Mas a desculpa não serve para todos. Tá, isso aí é outro assunto. Dizer, vereador, que essa questão da rede de esgoto do Riozinho, você estava na conta da prefeitura quando passou da administração passada para cá. Oito milhões de reais, aprovado desde 2015. Tá, 2014. O relatório que a prefeita mandou para cá eu tenho lá na pasta. E precisa, sim, de contrapartida de três milhões de reais do município para tocar ela lá no Riozinho. E nunca se preocuparam com isso. Então o dinheiro ficou na conta da prefeitura, conveniado. Então é perdendo, estão perdendo o dinheiro porque não tocaram o projeto para frente. O que precisava lá era o projeto que tinha sido feito básico, precisava o executivo, Paulinho. E até hoje ninguém fez nada. Muito obrigado pela parte. Então, vou já contar aqui, estou vendo aqui o assessor do senador, Marcos Rogério, que ele possa nos auxiliar para que a gente possa ser atendido pelo gabinete do senador lá em Brasília. Quero aqui parabenizar o Elton da MEC. A MEC disponibilizou para mim, nesse final de semana, dois ônibus, não para o Paulinho, vereador, mas para o projeto que eu tenho com jovens e adolescentes, para ele até a Vilhena. 74 crianças, a maior delegação, a delegação de Cacual. Crianças em que as mães vão no dia que as crianças vão sair e agradecem por um trabalho tão bonito que existe lá. E eu reconheço que o Elton tem me ajudado e eu preciso disso, porque senão não tem custo que aguente. As inscrições são caras, os fretes são caros e ele conseguiu nos ajudar. Agradeço a ele, agradeço ao executivo, não tenho dificuldade em agradecer a prefeita quando ela faz um bom trabalho. Obrigado. É um carinho com as crianças que eu agradeço muito. Eu gostaria de convocar essa casa para uma coisa aqui. Vereadora Maria, vereador Jabá, vereador Rogério, Pedro, todos. Existe um ônibus que veio para o Cernique, que não foi podido usar no Cernique e que hoje está na agricultura, que está lá com o meu amigo Soteli, que sabe da admiração e do carinho e reconhece o grande trabalho que o Soteli tem feito, e que não tem serventia hoje para o Soteli, Castelo. Não tem. Esse ônibus está lá ao léu, chuva e sol. Não é culpa da prefeita. Fique claro isso. É uma questão processual que eu peço aos procuradores do município e também se os procuradores da Câmara puderem ajudar, que a gente possa fazer com que esse ônibus fique à disposição da Autarquia Municipal de Esporte de Cacoal. Para que possa atender todas as escolinhas que tiram as crianças da droga, que tiram as crianças desse mundo tão ruim que está aí, e o esporte é uma grande ferramenta. Nós temos um ônibus novo lá, que para usar é um sacrifício, por causa de burocracia. Então, que seja feito da forma correta. Até peço, vereador Jabá, você descendo em Brasília também, eu e o irmão já vamos dar uma olhada nisso também. Eu sei que é uma emenda Calha Norte, que é difícil, mas alguma coisa precisa ser feita. Bom, nós não podemos deixar esse ônibus lá tomando chuva e sol. Eu vou encerrar meu discurso, já peço à presidente que me dê mais um minuto. Em relação à procuradoria, eu, como foi citado a mesa passada, eu vou só fazer a defesa da mesa. Por pensamentos meus, em que eu respeito os pensamentos das outras mesas que passaram, e também da mesa de hoje, que é uma mesa que tem todo o meu respeito. Quando eu peço e questiono a lei, e perdi na justiça, vocês não vão ver eu ficar pulando, porque quando eu perco, perdi, e eu acredito até que a procuradoria dessa casa vai recorrer. Mas é o seguinte, eu não vejo a necessidade da existência da procuradoria no município de Cacoal. É só isso. Eu penso que é um gasto de 10 mil reais, que não há necessidade. Então, eu ataquei o problema na raiz. Se eu conseguisse provar que na minha concepção, e eu perdi, enquanto eu estiver perdido, estou calado, que não é necessário, e que para mim é inconstitucional, eu gostaria que acabasse. Tentei fazer um projeto para acabar, não consegui nem que fosse para votação. Mas eu respeito o posicionamento da justiça, e vou sentar no meu lugar, igual eu já falei ali, e ficar quietinho. Porém, a minha forma de pensar que a procuradoria, independente de quem seja o procurador, é um dinheiro jogado fora e rasgado todo mês, isso não vai mudar. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.